Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dengarumpa 2, Goodbye to Spare. No episódio passado, nós fomos presos dentro de uma armadilha aqui nessa casa maluca e... Ahn... Tem uvas pra todo lado, moramos pra todo lado e agora eu só tenho que ir pro meu quarto, que... Fica em qual desses dois? Eu não lembro bem, essa aqui é a sala de estar... Era em frente ou do lado? Era em frente? Ah não, pera, acho que era do lado! Ahn... Não, era esse daqui! Isso! Cadê as minhas fotos? Cadê meus desenhozinhos? Olha, what the... Ui... Esse é um quarto surpreendentemente velho! Nem fala! Está um pouco frio e o ar que entra pela fresta da porta também me deixa desconfortável... Aliás, com fome! What? O ar? Me deixa com fome? Mas eu não deveria estar falando assim! Por enquanto eu preciso suportar isso, não importa o que... Não importa o que aconteça! Eu definitivamente vou evitar que um assassinato aconteça! Eu rimei! Eu não vou permitir o Monokuma conseguir o que ele quer! Hã! Eu sou o Rajivinata! E agora é para o teatro, Monokuma! Ué? 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 Quase mor... Quase morse? Ahn... Peraí! Certifique-se de beber água ursulamente! Eu passei 15 minutos traduzindo isso! É sério, Monokuma! Esse deve ser o maior nível de desespero já alcançado! Para te dizer a verdade, eu estou fora de ideias! É! Eu percebi! What the fuck, cara? Eu não acredito que eu perdi tanto tempo assim... Para trazer isso! Eu não faço ideia de quanto tempo de gravação já vai ter, mas... Ah, meu Deus! Já é de manhã! Agora que não há anúncios do Monokuma, eu... Me sinto muito desorientado! Deve haver algum relógio na sala de estar, então... Eu deveria ir para lá para ver que horas são! Opa! Valeu, sonho! Oh! Xiii! Peraí! O meu pet! Meu Deus do céu! O que aconteceu com ele? O que vai ser? Meu Deus! Essa é a primeira vez que... Que ela não vai morrer! Eu não acredito! Eu vou cuidar muito bem de você! Ah, vai! Vai para o cocôzinho ali no vaso! Isso! Tchau! Fica bem! Eu tenho que dar 99 passos! Será que eu dou esses passos? A sala de estar também ali? Eu prossigo com a história de dois passos! Vamos ver quantos passos eu vou dar! Quantos eu já dei! Porra! Só isso não! Tá, deixa pra lá! Vamos... Vamos prossigo com a história! Eu vou vendo a progressão do pet com o tempo! Vamos ver! Agora são... Nove da manhã! Ah! Acordou metade, Rájmi! Acordei mais tarde do que eu estou acostumado a acordar! Mas acho que ainda conta como manhã! É só eu acordando às 11h59! Nesse tipo de situação! Entrar em pânico não vai ajudar em nada! Pode ser melhor se eu passar o tempo normalmente! Então eu deveria conversar com alguém ou... Espera! Isso aqui vai ser um free time event! Sério! What the fuck? A última coisa que eu esperava é ter um free time event numa casa como essa! Numa situação como essa! Tipo! Não temos comida! Até alguém morrer! E vamos sair por aí! Conversar com alguém! Bom, deixa eu ver! A minha situação de presente não tá muito boa! Ah! Como posso dizer! Eu meio que... Só me preocupei em comprar presente pras garotas que eu queria impressionar! E... Todas estão mortas agora! Exceto pela Shaq! Só que a Shaq já tá no nível máximo, então não adianta! Ah! Com quem eu saio? Vocês pediram muito pra eu sair com o Nagito! Então... Eu tô considerando isso! Porém... O que que eu dou de presente pra ele? Eu não faço ideia! Eu acho que eu consigo interagir com ele... E ter um evento pela primeira vez? Se eu estiver certo... Eu não sei! Eu acho que eu consigo interagir com ele pela primeira vez! Oi, Sonya! Ai, meu Deus! Socorro! Por quê? Enfim! Ah! O Nagito deve estar na casa de morango! E... Como eu disse! Eu acho que eu consigo interagir com ele! Ter um evento com ele! Quando é a primeira vez que eu tô falando! Eu acho! Me corrija se eu estiver errado! Na real, eu vou descobrir isso agora! Ah... Pera aí! Vamos subir as escadas na casa de morango! Foi super rápido dessa... Dessa vez! Eu não sei porquê! Talvez só pra acelerar o gameplay! Ah! Nagito! Oi, Nagito! Tudo bem? O pessoal que me pediu pra vir pra cá! Eu não queria! Ah! Seja bem-vindo, Rajmi! Ah! Por que que você tá me dando as boas-vindas? Provavelmente porque você ficou na casa de uva! Então... Por algum motivo você parece ser um convidado aqui! Peço desculpas caso... Eu tenha ofendido você! Não! Não precisa pedir desculpas! Apenas... Para de ser assim! Ah, sim! Aproveitando que estamos aqui, eu... Vou explicar sobre a divisão da sala! O quarto de luxo na parte de trás da sala de estar é o meu quarto! Certo! Ah... Parabéns! Você teve sorte! Em frente ao meu quarto fica o quarto do Ganda! E o Nekomaru está no quarto normal ao lado do meu! Ao lado do quarto do Nekomaru está o quarto do Kazuichi! E em frente ao quarto do Kazuichi é o quarto do Fuyuhiko! Mas é claro que... Estamos usando os retratos que a Sônia desenhou no lugar das placas de identificação das nossas portas! Ha! Ela fez um ótimo trabalho ali! Então, mesmo que não se lembre, ficará tudo bem! Desde que você use esses desenhos nas placas como sinal! Ah... Ok, não que eu quero entrar no seu quarto, Nekomaru, você não me convida! Ah... Eu não sabia que ela desenhava retratos para garotas! Para uma princesa, a Sônia é bem organizada! Por que ela não desenharia, afinal? Para ela desenhar um retrato de um humilde humano como eu! Sônia! Sônia! Ah... Great! Posso me afogar de uma honra tão imerecida! Essa palavra eu nunca tinha dito antes! Mesmo nessa situação, ele ainda age assim! Cara! O Nekomaru é bem... Peculiar! Oi! Eu quero... Eu quero o meu free time event! Me diz que eu vou ter no meu free time event! Entendo a dor de não ter o que fazer! It's obvious! Mas... Isso é apenas o desespero que precisamos superar! Ah... Ah... Mais uma vez você com essa história chata de desespero! Vamos ver! É... Eu não me importo! Há muito tempo livre hoje! É... Não é como se eu tivesse alguma coisa para fazer em uma casa como essa! Eu passei um tempo livre com o Nekomaru falando sobre várias coisas! É o que você diz quando você não tem que dizer várias coisas! Acho que o Nekomaru conheceu os melhores hoje! Blá, blá, blá! Ah... Eu não tenho presente, mas eu acho que isso não vai ser um problema! Boa! Hã? O Nekomaru me recusou direto? Assim? Ah... E aí, Shiaaki? Como vai? Hã? Me desculpe, eu estou muito pensativo em algo! Nós vamos jogar almas quando saímos daqui! Tudo bem! Eu entendo! Ah... Caramba, cara! Que perda de tempo! Eu não posso mais... Eu não sei nem se eu tenho um presente para ele, mas vamos ver se eu tiver... Eu acho que eu não vou conseguir ter as coisas... Ah, meu Deus! É agora, pessoal! Vocês estão prontos! Esse é o momento que eu não esperava, mas... What the fuck? Por que você virou um cocô? Shichimi? What the... Não! Tem alguma coisa rara aqui! Ah! Eu não sei o que eu... What the fuck? Cara, você está muito feio! Me disseram alguma vez... Que seria esse o nome do meu pet eventualmente... Oh, pera! Manokuma? Hã? Ah, ele... Oh, pera! Hã? Ele está pulando! Uau! Que perda de tempo! Eu não sei se isso vai ser... Sônia? Vocês viram ela aqui? Vamos passar o tempo com ela! Eu acho que é tudo que eu posso fazer... Cara, eu ainda não acredito que o meu pet virou um cocô! Nós precisamos encontrar uma forma de escapar desse lugar! Eu já saí com a Sônia alguma vez... Eu não lembro agora, mas eu vou dar um presente! Rajmi, vamos procurar princesas mais uma vez! Tudo bem! Passei um tempo hoje com a Sônia e... Eu vou ter que dar um presente pra ela, porque ela é uma princesa, ela merece coisas! Eu acho que eu tenho uma coisa perfeita pra uma princesa da Inglaterra! Que é um café de civeta! Ou tiveta! Eu não sei pronunciar, eu não sei o que é isso! Eu posso mesmo ficar com isso? Muitíssimo obrigada! Você é realmente generoso! Devo dizer que essa ilha é realmente um lugar maravilhoso! O clima é calmo e o mar é azul! É realmente a fórmula perfeita para um resort! Por que você está falando disso no meio da casa maluca, Sônia? Ah... Você se esqueceu da nossa situação atual? Eu disse algo de errada! Não, eu só estava pensando que você está estranhamente calma agora! Sônia, você realmente não está preocupada com a nossa situação atual? É claro que eu estou preocupada! Eu também estou com raiva! Hum! Caramba! Isso não é algo com o que se brinque! Ah... Quem está brincando com você? Não tem ninguém... Porém, o que acontece daqui em diante depende de nós! Desde que não matemos ninguém, tudo vai ficar bem! Essa é a atitude correta, mas... Além disso, eu venho aqui para aprender sobre o seu país! Eu até entenderia se essa fosse a minha terra natal, mas nesse caso, essa terra natal é estrangeira para mim! Eu não pretendo matar ninguém! E muito menos pretendo ser morta facilmente! Where to go, girl! A forma como eu disse isso soa um pouco perigoso! Se essa fosse a minha terra natal, então estaria tudo bem se fosse no seu país! Bom, segurou-se de lá deve ser melhor, né? Enfim, vamos esquecer dessas matanças e cooperar uns com os outros para podermos retornar para casa! Se você tiver alguma boa ideia, sinta-se livre para me contar! Eu também vou dar o meu melhor para pensar em alguma coisa! Sim, você tem razão, Sônia! Quando eu falo com a sua majestade, de alguma forma eu me sinto bem positiva e otimista! Oh, Rajmi! Isso não deveria ser um pensamento? Uhum, mas que honra! Levante a sua cabeça! Não é necessário se curvar! Não se preocupe com isso! O que ela diz, sou estranho, mas ela com certeza parece com a parte típica de uma princesa! Eu acho... Ah! Você me lembrou de uma coisa? Qual era o nome do seu país mesmo? Como eu me lembro? O nome do país dela era Reino Nova Selic, não era? Eu acho que era! Isso! Uhul! Uhul! Parece que você finalmente se lembrou! Bom, não é um país que eu já ouvi falar antes, mas... Sim! Isso é compreensível! Ele frequentemente passa despercebido pelos cartógrafos... Enfim, os caras que fazem mapa! Nosso reino é extremamente pequeno, governado por uma monarquia absoluta! Apesar da pequena população, a nossa economia tem prosperado, então não tivemos passada por nenhuma crise! Por gerações, a família real tem protegido o reino do seu povo das nações vizinhas! Graças a isso, as pessoas ainda têm plena confiança na família real! Oh! E também, o vinho e o chocolate são algumas das especialidades secretas do nosso país! Entendo! Isso realmente soa como um reino! Então, já que você é a princesa desse reino, quer dizer que você vive em um castelo ou algo assim? Sim! É claro! A família real tem vivido no castelo real por milhares de anos! Mesmo sendo velho e pequeno, o castelo é realmente uma construção histórica maravilhosa! É claro! É fácil de se perder nos nossos labirintos subterrâneos! E nossas quartzes estão completamente equipadas também! Ah! Então os castelos realmente têm isso! Ah! Ah! Enfim! Está tudo bem se eu te perguntar uma coisa também! Tem como a gente voltar ao foco? Está todo mundo aqui morrendo de fome! Ah! E em que você colocou o seu coração primeiro? E para quem você pretende dar o ar depois? Isso é muito! Coisa para vender o iPhone! Meu Deus! Que for service! Essa situação é parecida com a história dos sete homens e uma mulher! Eu acredito que é uma estratégia comum para começar a se sentir indeciso e então trocar de parceiros! Ah! Calma aí! Do que você está falando? Ah! Júlia! Você não conhece! Você não faz ideia! É um lendário programa na TV japonês! Bom! Ele começa muito feliz, mas então começa a ficar bem sério! Eu nunca esperei que isso fosse acontecer! Estava tipo... Sério? O que é que vai acontecer? Eu simplesmente não consegui tirar os olhos da tela! Os sentimentos da Momoko naquela hora estavam... Ah! Momoko! Meu Deus! O gemido dela é tão forçado! Enfim, é legal! Eu continuei ouvir a Sônia falando por um bom tempo sobre drama de TV japonês! Pelo menos agora, eu entendo completamente que ela é a maior fã de J-Drama! Ei! Isso foi muito anticlimax! Cortou completamente o foco do plot principal, sabe? Eu achei que não deveria ter isso aqui, mas tudo bem! No meio de um clima de tensão, onde estamos sem comida, isso acontece! Aqui deve ser a hora de eu me mover mais livremente! O quê? De novo o tempo livre? Ah, não! Pera aí! Ok! Eu vou tentar dormir e ver se isso passa de uma vez! Eu interagi literalmente com o Nacto, perdi meu tempo e depois com a Sônia! E eu ainda tenho mais tempo livre! Não é possível que a gente não faça nada nessa vida! Vamos só dormir que vale mais a pena! Eu odeio dormir! Eu odeio dormir! Mas... Que horas são agora? Hã? Já são dez da noite? Assim como eu pensei! Eu não consigo mais ter noção de que horas são quando não há janelas ou anúncios do Monokuma! Ainda é um pouco cedo, mas eu deveria voltar para o meu quarto! Ok! O que será que vai acontecer quando entrarmos no nosso quarto? Quarto miserável! Ah, eu meio que entendo porque você escolheu esse quarto, mas... Ainda assim... Eu tento fazer o meu melhor para não me preocupar, mas... Até eu tenho meus limites! Eu estou com fome! Oh, eu ouvi isso! O que você vai fazer? Nossa! Você já está choramingando! É apenas o seu segundo dia! Então... Nossa! Do que você para de dizer isso? Tudo que eu posso dizer é... Nossa! Viva a matou! Você deveria parar de ser teimoso! Se apresse! Comenta logo o assassinato! Não, obrigado! Eu prefiro morrer de fa... Não! O que você quer? Minha nossa! Você não tem energia nem para ficar bravo, não é mesmo? News! Bem, eu tenho boas notícias para vocês! Todos vocês perderam o seu caminho desde que chegaram aqui, certo? Você tem o impulso de um velho de 50 anos! Para vocês se recuperarem, eu estou fornecendo um serviço especial com todo o meu coração! Então, todos se reúnam na torre de uva! Amanhã! Às 7 da manhã! 7 da manhã! Nossa, o espectador nessa sala! Como você espera que a gente acorde nessa hora? Essa é a sua responsabilidade! Aliás, chegar a atrasar está totalmente proibido! Então, até mais! Serviço especial feito com todo o seu coração, hã? Hum! Ai, cara, eu não gosto do cheiro disso! Não adianta! Meu trânsito está tão vazio que eu não consigo parar de pensar em comida! Se eu conheço o Monokuma, não tem como ele fornecer isso para nós! Droga! Ah, já me tá acabado, cara! Eu prestei as capas finas do meu futão, tentando desesperadamente ignorar minhas dores de fome! E fui dormir! Meu Deus! Que tenso, cara! Hoje, entrevistei desconhecidos aleatórios na rua e perguntei a eles o que você odeia sobre o Monokuma! Aqui estão os resultados! Ele tem uma boca suja, uma personalidade horrível e é um pouco rude! Mas ele é popular, apesar de tudo isso! Ele é um vadinho que não se esforça nem um pouco e, no entanto, é mais habilidoso do que qualquer um que faça qualquer coisa! Não apenas Deus conferiu a ele em ambas as mãos, mas Deus também deu a ele tudo! Ele sempre fala besteiras sobre os outros! E, em contrapartida, ninguém conta calônia sobre ele! Que ele está disposto a morrer para proteger a mulher que ama! Que ele não pode viver sem mim! Uh, essa daqui eu gostei! Ele normalmente é frio comigo, mas ele toma conta de mim quando estou doente! Oh, eu adorei essa carta! Ele sempre bate, blá, 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 blá! Oh, eu sou teu amado! Acho que eu não posso pertencer a uma única pessoa para sempre! Você deve estar de manhã, né? Eu estou começando a sentir esse frio estranho! Bem, obviamente deve ser de fome! Que... Que horas são? Eu me sentei muito mais devagar do que o habitual e... Depois fui direto para a sala de estar! Hum... Seis e meia da manhã! É um milagre eu ter conseguido acordar! Se eu me lembro bem, seria ruim se não nos reuníssemos na Torre de Uva às sete da manhã! Eu não vou ter uma expectativa boa vinda do Monokuma mais! Eu acho que eu deveria ir! Cara, o Rajme, ele está realmente acabado, velho! Me pergunte se os outros também estão assim! Ah, Kani com certeza está! Não é, garota? É, provavelmente! Imagina só, cara! Dois dias inteiros sem comer! O máximo que eu aguentei foi um dia! Todos que se reuniram aqui estavam com os rostos pálidos! Ah, cara! Eu estou tão cansado! Sério! Eu estou bastante cansado! Para de reclamar! Você está me deixando deprimido! Eu quero dizer... Mas eu estou exausto! Além de não podermos comer ainda, estamos sendo forçados a vir aqui cedo de manhã! Isso não é só com você, casuista! Todos estamos nos ferrando aqui! Mas nós passamos por isso mais do que você! É normal que estejamos... O quê? Quer dizer... Tivemos que pegar o elevador da Casa do Morango para chegar até... Ah, não! Menos! Vai, menos! Então tivemos que percorrer todo o caminho desde o Corredor de Morango até o elevador... E chegar depois de caminhar até aqui! Quanto mais você anda, mais calorias você queima! Então, obviamente, estamos mais cansados do que vocês! Meu Deus, você é muito... Meu Deus! Para de chorar, mingar! Isso! Você está bem? Você não precisa se preocupar em ficar com fome, já que você é um robô! Eu estou em uma situação semelhante! Eu deixei meu carregador dentro do meu chalé! O que é isso? Olha só! Será que eles já não estão se gabando de suas vidas super difíceis? Você tem coragem de vir até aqui! Agora que estamos reunidos aqui cedo pela manhã... O que pretende nos fazer dessa vez? Não, não! Eu só quero que todos estejam saudáveis de novo! O que é isso? Então você vai nos dar comida, por favor! Diz que é comida saudáveis! Você está ficando louco porque está suspendido! Na universidade da vida! Ou não? Eu estou oferecendo este serviço para que você possa se sentir saudável novamente! Ah... Então... A partir de hoje, gostaria que vocês fizessem Monokuma Tai Chi como parte da sua rotina diária! O que? Monokuma Tai Chi? O que é isso? Tudo bem! Comece a música! A posar Guilheria das Caça e a vírus... Amar! Vanm songs Opol. 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 29, 22, 25 para 21, 22, 26, 27, Giusei... Adulgeます SteelSis Adulge sua scą. Fica diagonal por 10, 23. Mestos aростes da vida por 222 atrás, 23, 27, 24, 21, 26... Ebra skulle... 24, 23, 24, 24, 26, 27, 28, 28,ノ 16..." Isso está claramente afetando a minha fome. Por qual motivo temos que fazer isso? Cara! O quê? Mano, não é possível. Ele está fazendo isso de propósito. Nós, com certeza, somos muito. Ficar saudável é muito importante. Foda-se. Nós fizemos um monte de exercícios inúteis graças a você. Eu não consigo me mover. O caminho para a boa saúde não é fácil. Pode ser doloroso, mas faremos isso de agora em diante. A menos que agora algo aconteça, não permitirei atrasos e nem ausências. Você pretende nos fazer continuar com isso? Galera, eu acho que eu não vou durar até amanhã. Já chega! Até quando isso vai durar? Ele não disse até um assassinato acontecer. Parece que a realidade dessas palavras começou a ganhar mais peso. Se isso persistir, não me surpreenderia se algo realmente acontecesse. Eu não quero morrer em um lugar como esse. Se eu morrer em um lugar como esse, eu também posso. O que você está dizendo? Acalme-se! Eu não posso me acalmar! Eu não tenho comida! Eu não tenho como escapar! Se isso continuar, todo mundo vai morrer! Espera! Você está nos dizendo para esperar até morrermos de fome? What the fuck? Como assim? Eu prefiro... que isso aconteça conosco do que ter amigos assassinando uns aos outros. você quer dizer que prefere morrer? Eu acho que sim. Eu entendi. Você só está dizendo isso porque você é um traidor! What the fuck? Não! Ai, meu Deus! Caraca! Como eu te odeio, Soda! Você está planejando deixar todos nós fracos? Então você tem mais facilidade para matar? Do que você está falando, cara? Confessa logo! Você está secretamente recebendo comida de seus amigos da França no futuro, não está? Eu juro! É melhor você... Jack? Foi ele que começou, eu juro! Então... Fazer cena só vai nos deixar mais fomentos. Então, vamos nos acalmar por enquanto. Você tem toda a razão. Mesmo que vocês briguem, nossa situação não vai mudar. Esperar para morrer de fome iminente ou... esperar que alguém assassine outra pessoa antes que isso aconteça. De qualquer forma, é uma situação bastante difícil. Ai... E qual é a verdadeira esperança? Hum... Eu vou apenas seguir com o que vocês decidirem. Se você vai escolher, você deve se apressar logo. Quanto mais esperarmos, mais próximo da morte estaremos. What? O que esse povo... A conversa acabou por aí. O que eles estão... Eu não estou entendendo, cara. Parece que ninguém tinha energia para continuar falando ou discutindo. Então... silenciosamente nós deixamos a torre de uva. Eu sou de pé, mas... Eu me sinto muito tonto. Meu senso de equilíbrio está parando. É como se eu estivesse em um barco balançando no mar ou algo assim. Isso não significa que eu deveria ficar parado. Se eu deixar ignorar esse assunto, algo ruim pode acontecer. É como se eu estivesse preocupado, mas... Eu tenho que ir ver como os outros estão. Tempo livre? Sério, não. Não é possível que isso seja um tempo livre, cara. Ai, meu Deus, Nakomaru. Vamos ver. Vale a pena eu perder meu tempo indo conversar com alguém. Eu posso tentar falar com o Nagito de novo. É o que vocês queriam, não é? Mas... Isso estraga tanto o plot. Tem uma conversa assim. Deixa eu ver onde que ele está. Talvez com o Nagito seja interessante, embora eu odeie ele. Ah, aqui. Ok. Ele está no segundo andar da casa de morango. Vamos para lá, então. Cara, isso está realmente desesperador. Eles estarem realmente passando essa sensação de estarem famintos e é uma corrida contra o tempo. Eu me sinto meio que torcendo para alguém morrer para poder finalmente comer, mas isso é muito errado. Enfim, ele está na sala de estar, não é? É. Nagito, o que você tem para a gente? Por favor, que... você aceite o meu presente agora. Eu não quero te apressar para fazer a decisão, mas... Eu não acho que temos muito tempo sobrando. O que eu devo fazer? Devo sair com o Nagito. Tá, vai. Você não precisa ouvir o que eu penso sobre isso. Suas decisões são o que me preenche de esperança. Tá legal, Nagito. Cala a boca, vai. Passei um tempo com ele. Cara, eu estou... Eu estou realmente entrando no personagem me sentindo meio cansado e tonto. Impressionante isso. Eu não sei se eu tenho presente para ele. Eu vou rapidamente checar na wiki, então, só me dê um segundo. Ok, é um suco de coco. Eu acho que é um presente bem padrão, mas... Está me dando isso. Obrigado, Hajime. Eu sou grato por receber qualquer coisa de você. Mesmo que seja lixo o resto de comida. Não, o wiki estava dizendo que era bom. Ah! What the fuck? Ah, não. Cara, vamos... Eu ainda tenho tempo, mas... Sinceramente, vamos só para o nosso quarto. Vai. E passar logo o seu tempo. Ah, Shiaque. Como eu queria ter... Eu posso passar o tempo com você? Não, você vai dar a mesma coisa, né? Mesma fala. Como eu queria passar mais tempo com você? Por que eu rushei algo tão bom? Acho que eu fiquei com medo de você morrer. Bom. Vamos lá. Vamos dormir só e passar logo esse tempo maldito. Ainda há tempo, mas eu deveria descansar um pouco e conservar minha energia. Sim. Eu realmente deveria fazer isso. O que foi agora? É inútil. Eu acho que... Já estou no meu limite. Eu estou com fome. Estou com fome. Fome, 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 fome. Se... Isso continuar... E se isso continuar... Até eu morrer... Não. O que... O que eu estou pensando? Não. Se eu ficar trancado nesse lugar por mais tempo eu vou ficar seriamente maluco. A saída. Eu preciso encontrar a saída. Mas onde? Onde está a saída? Droga. Onde diabos está a saída? A sala mortal é um desafio dado a você pelo diretor do mundo comum. Se eu ver que eles ganharem o jogo da vida eu mostro que ocorre nessa sala. Será capaz de alcançar o octágeno e amendar a terra sagrada de arma suprema anormece? Não faz sentido, cara. Eu não quero uma arma. Será que além da arma tem alguma coisa? Isso é. Eu ainda posso ir para aquele lugar. Ninguém entrou lá ainda. Esse jogo de vida ou morte é apenas mais uma das mentiras do Monokuma. É possível que a saída esteja do outro lado da porta. É. Isso mesmo. É com certeza isso. Eu deveria ir. Eu deveria ir até a sala mortal. Não tem energia sobrando. Eu não posso nem correr de forma decente. cara. Eu estou muito mal por... Uou! Até para andar ele está exausto. Eu não consigo correr nem andar direito. Cara, isso é... Isso é muito imersivo. Uau! Olha só para isso. Eu não consigo... Esse é o máximo que eu consigo. Caramba, cara. Ok. Sala mortal, não é? Nossa. Aí está ela. Eu não queria ter que chegar a esse ponto, mas... Aí vamos nós. Como eu balançava e tropeçava em meus próprios pés, eu não poderia deixar de me apoiar na parede para não cair. Se eu ganhar o jogo da vida ou morte aqui, eu vou... ser capaz de ir para aquele autógono, certo? Isso seria... onde a saída deveria estar. Talvez, Rajmi, talvez... Eu consegui. Finalmente, eu descobri onde é a saída. Eu posso sair. Com isso, eu finalmente vou sair. Você não pode fazer isso. Porque é ruim. Você não deveria entrar lá. Você não encontrará o que está procurando. Isso não é verdade, Shiaque. A saída deve estar aqui. O Rajmi ficou louco. Não há saída. Tudo o que está aí dentro é o jogo de vida ou morte. Mesmo que você conclua, você só obterá uma arma suprema que o Manokuma preparou. Você realmente quer a arma que você está planejando depois de obtê-la? Como você sabe disso? Como você tem tanta certeza? Você realmente precisa disso? Shiaque! Você tinha esse olhar intenso e preocupado em seu rosto enquanto andava. Então, eu te segui. Parece que eu fiz a escolha certa. Vamos voltar. Rajmi? Ok. Ai, meu Deus. Shiaque e eu voltamos para a casa de uva juntos. Cara, quanto mais fraco meu corpo fica, menos sentido tudo parece fazer. Estamos à beira de morrer de fome e não há como escapar. nós realmente temos que suportar isso ou essa manhã eu não pude deixar de ficar com raiva e é por isso que eu disse essas coisas na frente dos outros, mas eu realmente não acho que está tudo bem se acabar morrendo de fome. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo em breve. Então, de repente, comecei a me sentir fraco e perdi a consciência. WTF? Hã? O que foi isso? Por quanto tempo eu estava dormindo? Recuperei minha consciência um pouco depois de ouvir um leve estrondo à distância. O que foi? O que foi esse barulho? Foi um terremoto? Mas eu não senti o chão se mover. talvez eu esteja apenas confuso. E assim eu assim que eu murmurei isso um sentimento de exaustão que me encheu de indiferença em relação a tudo começou a tomar o meu corpo. e mais uma vez eu mergulhei nas profundezas da inconsciência. Eu estava jogando desde a noite até o amanhecer quando decidi ir à loja de conveniências e lá eu encontrei um sujeito de boa aparência. Roupas de marca, belos sapatos, um luxuoso e brilhante carro. É impossível que alguém assim realmente exista. Ele na verdade mora em um apartamento velho e tudo que tem é o seu orgulho por não possuir um emprego estável ou dinheiro. Mas ele quer se mostrar tanto que está se esforçando a fazer isso. De manhã ao meio-dia ele carrega caixas e mobília de um lado ao outro fazendo bicos. E à noite ele trabalha em um bar servindo enormes copos de cerveja. Mas mesmo com isso ele não tem dinheiro suficiente. Tem que parasitar seus pais. Conforme essa fantasia destoprava na minha mente em frente a loja de conveniências eu comecei a me sentir mal. A respeito de mim. O... meu corpo não está se movendo. Isso... Isso nunca aconteceu comigo antes. Eu estou acordado mas... meu corpo parece tão pesado que eu não consigo me mexer. E também está... muito frio. Firozmente frio. Como se o núcleo do meu corpo estivesse ficando dormente. Mas... eu preciso ir para a torre de uva. Se eu não for ao Monokuma Taiti todo mundo vai sofrer. De alguma forma eu consegui reunir a pouca força que me restava e me arrastei para fora do quarto. Que horas são? Embora eu me sentisse incrivelmente fraco pela fome consegui arrastar o meu corpo para fora do quarto. Faltam cinco minutos até as sete da manhã. Eu realmente não quero perder minha energia participando dessa atividade mas... Se eu ignorar a regra do Monokuma todo mundo vai ficar em apuros. Não apenas eu. Eu mal tenho energia para reclamar. Vamos... Vamos para a torre de uva. Isso é... Isso é horrível. A gente não está se aguentando em pé, cara. Por favor, não caia a escada. Por favor, não caia a escada. Ah, shit! Sônia não dá dessas. Arraste-me bom dia. Sônia, você parece estar mais energética. What the fuck? Como assim? O que é tão engraçado? Meu Deus, raja-me. Quando seu rosto se tornou um monstro blanco de repente... Sônia... Ela não está energética. Ela parece estar extremamente perigosa. What? Como que você está assim, Sônia? Pode me conceder, por favor? Eu posso te comer... O quê? Ah, Sônia... Shaq? Não é o que você está pensando. Você vai ficar com dor de estômago? Shaq está com ciúmes. Eu sei disso. Oh! Agora uma adorável rosquinha. O quê? Pera. Eu não sou uma rosquinha. Eu sou a Shaq. Shaq, você também. Pode estar prestes a ir à torre de uva, talvez. Yep. Está quase na hora. A Sônia está vendo a luz na Sônia. Agora que eu entendi. Vamos lá. Você está muito devagar. Vamos nos atrasar. Sim. Você tem razão. Ok. Sônia, por favor, não me coma. A Sônia vai ficar com raiva. Bom. Então, eu vou apertar o botão. Eu apertei o botão. A porta na minha frente se abriu instantaneamente. E isso foi muito repentino. Isso mesmo. É sempre repentino. a porta do desespero sempre se abre de repente. O que? Não. Não, fulano me diz que... Não! 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 É Komaru! É Komaru! No outro lado da porta eu vi os restos do nosso amigo. que, não! 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 Legenda por Sônia Ruberti